Sobre educação bilíngue, para muitas pessoas isso pode ser apenas ensinar o que eles veem na língua materna em outro idioma, no nosso caso, na língua inglesa. No entanto, a educação bilíngue vai muito além. Primeiro porque a gente usa o inglês como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de instrução, e não como objetivo final apenas. Então os alunos vão ter aula de geografia, de ciências, de estudos sociais, de educação física, tudo em inglês. Então para nós a educação bilíngue deve ser inspiradora, ela deve ser uma experiência única, que os alunos jamais vão esquecer, e ela deve ser prazerosa em diversos aspectos, porque nós entendemos que faz parte do processo. Então não focamos na perfeição, não focamos no script, ou seja, os alunos são livres para que eles possam produzir e se envolver emocionalmente com a língua. As aulas são muito lúdicas, basicamente em todos os anos. Elas envolvem uma conexão entre o professor e os alunos, bem como o ensino de forma muito contextualizada, como eu disse anteriormente. Os pais, eles enxergam de uma maneira muito expressiva. Eles consideram que a nossa educação bilíngue, que hoje faz parte da nossa cultura, que aliás o PODUX hoje é visto como um diferencial, principalmente da região, por oferecer uma educação bilíngue de qualidade, os pais enxergam muitos avanços. Eles ficam muito contentes, principalmente com a naturalidade com que os alunos conseguem se comunicar. Nós temos uma assessoria pedagógica que é muito ativa, que está sempre conosco, nos ajudando nos desafios diários. Nós temos proximidade com os demais gestores do Systemic, e isso facilita muito essa relação, porque é uma relação, claro, de duas mãos. Então, nós estamos disponíveis, e eles estão disponíveis para que possam, da melhor maneira, nos assessorar, nos ajudar e corroborar com o ensino dos nossos alunos.